Eu quero dar isso mais uma vez Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo forte Mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Diz Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim Deus me ama Que entregou o seu filho Tá com ele Em meu lugar Solta a voz aí, cara Deus me ama Que o seu amor é tão grande E condicional E condicional Deus me ama E ele está verde De braços abertos Deus me ama Que o seu amor é tão grande E condicional Deus me ama E ele está verde De braços abertos E o seu amor é tão grande Deus me ama Seu amor Seu amor Seu amor é tão grande E o outro Que entrega sua alma Diz Obrigado.